Você partiu Meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar Então Um pedacinho pra cá De esquema Só um pedacinho Você partiu Meu coração Mas meu amor Não tem problema Não tem problema Agora vai sobrar Então Um pedacinho pra cá De esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Quem dirá guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Acabou E na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou teu Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu Meu coração Ah meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar Então Um pedacinho pra cá De esquema Só um pedacinho Você partiu Você partiu Meu coração Ah meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar Então Um pedacinho pra cá De esquema Só um pedacinho Você partiu Você partiu Meu coração Não, não Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar Então Um pedacinho Pra cá De esquema Só um pedacinho Você partiu O meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Não, não E agora vai sobrar Então Um pedacinho Pra cá De esquema Só um pedacinho Se eu não guardo Nem dinheiro Quem dirá Guarda rancor Você vacilou Primeiro Nosso caso Acabou Se na fossa Eu fui caseiro Quando passa Eu sou terror Tô Na vida De solteiro Preparado Pro caô Você partiu Meu coração Ah, meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar Então Um pedacinho Um pedacinho Pra cá De esquema Um pedacinho Pra cá De esquema Só um pedacinho Um pedacinho E aí galera do YouTube Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal Para copiar os vídeos futuros Tchau